O de Cruz Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O mordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Que é por uma coroa trocar Nessa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Até por uma coroa trocar E por uma coroa trocar Se eu amo a mensagem da cruz